Então, assim eu fiz na reunião, olha, aqui está falando o presidente do Conselho de Reperativo, não sou mais do que ninguém, e Enildo, que era jornalista, Enildo dos Santos, falou assim, quer dizer, será que ele tem que tomar conta dessa negociação com a ECO? É Graciano Espíndola, Enildo era muito amigo de Graciano Espíndola, eu falei assim, olha só, tem uma coisa, Graciano Espíndola, se ele fizer um negócio e amanhã ele aparecer aqui na Praia do Morro, na Praia da Canção do Iaco, no vinho, ninguém vai dizer nada, porque tem dinheiro aí, e se eu fizer esse negócio e aparecer amanhã com um carrinho aí qualquer coisa, ah, EnCO que deu ele, vagabunda, mas não é isso? Seria sim. Então, esse cara falou assim, Guilherme, você teve coragem de falar isso na Anqueta, que era uma foda, até promotor tinha lá assim, ele é promotor lá no Ford, eu sou promotor aqui, mas não lembro, e a Encol quebrou, quebrou, eu levei seu Rubinho lá no... Mas chegou a assinar a venda não, para a Encol na era? Não, a Encol chegou aí, derrubou o campo todinho, botou o caixa, sem eu assinar nada, quase todo mundo assinar, eu não assinando, não tem negócio, mas eu tinha amigos, né? Não é, Jair? Com certeza. Assim como eu tenho amigos, amigo, aqui no Rádio Hotel, que muita, pouca gente sabe que o Rádio Hotel foi o progresso de Guarapari, o Rádio Hotel foi o progresso de Guarapari. Os maiores políticos do Brasil e do Estado sempre estavam os pegados lá. E a Areia Molazídica ganhou visibilidade muito através do Rádio Hotel, quando o Garrinche veio aqui, quando a Elsa Soares... Batei uma bolinha pro Garrinche. 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 Ah, chegou a tocar uma bola com o Garrinche, teve esse prazer. Tive o prazer. Ele disse assim, que né, diz que você bate pra lá, não bate em mim não, pô. O Garrinche tem um tal de pampolino no Botafogo que bate mais do que a pé. E ele tinha as pernas bem tortas nele. Sim, sim. Um cara sim, pra tomar mal, um cara fora de sério. Ele gostava muito de ovo, o vizinho da geladinha. Se eu disser assim, ó, eu carreguei pra Praia da Praia Preta, a Cixi Atubriã. Aqui nesses braços de óleo. Dom do Diário Associado do Brasil, o maior jornalista que se praia até. A Cixi Atubriã. A Cixi Atubriã que foi o responsável do cinema no Brasil. É isso aí. E o que você, que o Rodrigo estava falando, o que você acha, você acha que o Guarapari volta aí algum dia? Pode ser que depois que ele morreu, mas antes eu não vou ver lá. Mais um, mais um desesperançoso. Infelizmente, né? Bom, se desse esportivo hoje, você viu, né? Além de esporte cultural também, contando a história do Guarapari, do Rádio Hotel que faz parte da nossa história. Aqui a gente acaba se envolvendo, porque somos de Guarapari, somos daqui e a conversa acaba rendendo, né, Matheus? E aí quando fala, fala assim, é da Rua das Bonecas, porque nasceu na Rua das Bonecas, Guendelho também nasceu. Aqui a conversa é de quem conhece onde é que tá, né, os lugares da cidade. É por isso que nós somos líderes de audiência. Não é a toa, né? É líder de audiência mesmo. Claro, líder de audiência. Vamos fazer mais um rápido intervalo, em instantes a gente volta. É líder de audiência ou não é, Guendelho? Líder de audiência. Líder de audiência. Então, é uma coisa, eu tornei fã de você. Obrigado, obrigado. Jame, o pai de Jame foi meio quantas fiam com Jame. E foi no gol, foi no gol. Jame de Jame era um gozador. Quem era um gozador? No bom sentido, né? O meu pai, o meu pai, o meu pai ele gostava de Opala, né? E quando ele saia de Opala, no caso eu era o caçulo, e ele me levava. Mas eu acho que ele dava uns perdidos aí E me levava para Para disfarçar Se aquele Opa Falar assim Quando ele me via Ele começou a morrer Está correndo para o que? Eu vou ali Na base de Itapemirim Vamos lá Vamos fazer mais um rápido intervalo A gente volta com o Sudeste Esportivo Mesa Redonda A viagem dos seus sonhos Está mais próximo de se realizar Planeje suas férias Arrume as malas E venha viajar com a gente A do Tur Turismo Viagens nacionais e internacionais Pacotes de turismo e cruzeiros Ligue agora mesmo para a do Tur Turismo 33610610 Ou venha nos fazer uma visita Na rua Joaquim Vonseca Número 208 em Muxaba Teremos o maior prazer em receber você A do Tur Turismo Venha viajar com a gente Mecânica Tavares Mecânica em geral 3362 1471 E 99276-8506 E 99276-8506 Sinergia elevadores Sinergia elevadores Investindo na capacitação de seus funcionários Garantindo aos clientes um atendimento ágil e eficiente Sinergia elevadores Segurança e responsabilidade presentes em cada andar Sinergia elevadores Sinergia elevadores Para o terceiro bloco Onde a conversa está boa Estamos conversando com o Guendeli Rolando a bola aqui Esse bate-papo legal Contando um pouco da história também De Guarapari A gente gosta disso É a nossa história É a nossa cultura E eu tenho certeza que você também Que nos acompanha Gosta de ouvir as histórias de Guarapari Bom, nesse bloco Estamos trazendo aqui também Malaquias É conhecido aqui da nossa mesa É sócio É sócio É sócio da nossa mesa aqui Bom, Malaquias Vai ter uma eleição no América O que está acontecendo lá no América? Explica para a gente aí O que está rolando lá Você é candidato à reeleição Lava a roupa aí para a gente Veja bem Boa noite Boa noite, Guendeli A esposa Sua esposa Matheus O grande Márcio Júnior E o nosso Fabiano E os grandes Espectadores Que são Os patrocinadores Espectadores São as pessoas Que Fazem o programa Sem espectador Não há programa Não há televisão Então Eu quero dar o meu Boa noite a todos E dizendo que Veja bem O Amet Esporte Clube É uma entidade Fundada Há 68 anos atrás Em 1950 Tem o seu registro Em 1963 E Ao longo do tempo Poucos documentos Fizeram Algumas coisas E Depois que saiu O presidente lá O Lauro Dias da Silva Inclusive é o meu Presidente de honra Até hoje Ele Só para a gente Lauro Dias da Silva É o Toquinho Toquinho Presidente do Guarapari Para um cara A pessoa Espetacular Gosta muito Esporte Mas parou E ajudou muito O Guarapari Na época O Guarapari Foi campeão Na gestão dele Também E o Amet Também Fez grandes times Uma pessoa Espetacular Aí depois Quando sai O negócio Todo mundo saiu A galera Ficou lá E ficou abandonado E me chamaram O Jonas Lá na época Me chamou Para tomar conta Do O presidente Junto com ele O que aconteceu Me chamaram Não tinha Aquela eleição simples O clube é maduro Fizeram a eleição Só que ao longo do tempo Eu procurando documentos Lá no Américo Achei Um documento Lá de 1963 Que era um registro Lá Uma certidão de registro Para tudo Mais uma Para lá E daqui Esse documento Eu compor Eu tenho conhecimento De contabilidade Que eu sou Técnico de contabilidade E meus irmãos Advogados Eu fui aqui dali Fui conseguindo documento Aqui Consegui documento Para o nosso clube Hoje E depois Aí atualizei Os estatutos Muita dificuldade Isso requer tempo E paciência E ano Nenhuma certidão Sai em 10 dias Nenhum documento Sai em Então demora Regiço É 2, 3 anos Esse título Que vocês mostraram Agora É o título Utilário público Estadual Isso aí foram 2 anos e meio Na gestão De Rodrigo Chamon E 2 anos Na gestão Do deputado estadual Do nosso apó Prefeito O senhor Edson Magalhães Então na gestão dele Como deputado estadual Ele concedeu O anexo Para o clube Que é muito trabalho Contido Utilidade pública Então o que acontece É o que acontece Então Alguém É A